E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer o primeiro rolê oficial aqui com o meu Porsche Panamera. Isso mesmo, rapaziada! Quem tá acompanhando aqui o canal, tá ligado? Que eu acabei de comprar um carro novo pra mim, que no caso é essa belezinha, ó, que tá bem aqui atrás de mim. Esse Porsche aqui, mano, Porsche Panamera 2018 preto, mano. Ai, que dó da cor preta que já sujou tudo, né, rapaziada? Ih, eu não aguentei não. Choveu, falei, eu vou andar do mesmo jeito, não tem problema se tá molhado o asfalto. Eu fui e andei do mesmo jeitinho, sabe? Tipo, eu não fiz ainda um rolê na beira da praia, um rolê assim, causando. Por quê? Desde o dia que eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, desde o dia que eu cheguei aqui pra comprar o meu carro, tá chovendo muito. E hoje que foi fazer um sol. Inclusive, fui andar de lancha e não tava sol, mano. Então, tipo, pra vocês terem uma noçãozinha aí. Ó, belezinha tá aqui, né? E a gente vai fazer o primeiro rolê com ela aqui agora. O Navarro tá ali dentro, ele vai me ajudar aí na filmagem, rapaziada. E, mano, como será que vai ser esse rolê aqui hoje? Vou gravar tudo do meu iPhone 12 Pro Max. Falando nisso, tá rolando uma rifinha de apenas R$2,00 você poder ganhar um iPhone 12 Pro Max, igual esse, que eu tô gravando esse vídeo, novinho, na caixa. Apenas aí, ó, dois pilas, beleza? Já vai na descrição do vídeo aqui, clica no link e participe. Ó, vamos entrando aqui, mano. Ai, 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 você é louco, hein? Vamos entrando, vamos entrando. E aí, mano? E aí, mano? Suave? Ah, tô de boa e você? Ah, tô de boa. Ó, o negócio é o seguinte, mano. Tu vai ser o câmera aqui dessa ação, velho. Demorou. Pra registrar o primeiro momento, o primeiro rolê Beramar de Porto Panameira, velho. Porque desde o dia que eu cheguei aqui, eu não consegui fazer um rolê digno por conta do tempo. Do tempo. E hoje tá propício, né, mano? Sim, mano, hoje tá propício. Finalmente saiu o solzão aí. Eu não sei nem se compensa abrir isso aqui. Será que vai queimar nossa cabeça? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aí, rapaziada. Um pouquinho queima, mano. Hã? O solzinho da pesta. Eu acho que eu vou deixar aberto, hein, ó. Dá pra abrir o de trás também. Vamos abrir o de trás. Aê. Chique, hein, mano? Hã? Chique, hein? Bravo, brabo, brabo. Ó, rapaziada, o carro aqui, ó. Eu acho que vocês nem devem dar pra perceber direito, mas... Ele tá ligado? Deixa eu ver se ele tá ligado. Não, não tá ligado, não. Porque, mano, ele é elétrico. E aí, tipo, eu nunca sei direito quando ele tá ligado ou quando ele não tá. Mas, ó, tá escrito ele pra ligar. Será que ele desligou porque eu desci? Talvez, né, mano? Tava ligado, né? Tava. Pô, é? Ó, vamos dar partida aqui, ó. É nessa chave, mas a chave dele é de presença, tá? Ali, ó, é só pra dar partida mesmo, ó. Ó. Ligou. Já era, dá nem pra ouvir nada, mano. Apareceu o Rady ali, não sei se vocês viram, rapaziada. Mas, ó, vou colocar aqui no modo esporte, né? Vou ligar o individual e manual. Vai sair de manual. Tem que engatar. Engatei. Manual. Soltei o freio de irmão. Essa é a hora, né? Ó, faz o seguinte. Vamos saindo daqui. Eu saio por onde, mano? Sai por aqui mesmo? Por aqui mesmo. Vamos que vamos. Por aqui mesmo. Partiu praia. Então, ó. Vai no toque aí da câmera, né? Tomou assim. Peraí que vou colocar o meu primeiro. Senão vai começar a apitar, né? Mano, ele apita, hein, velho? Tipo, o negócio começa a apitar tudo, velho. Eu ainda tô meio perdido, né? Nesse monte de botão. Nesse monte de opção que tem aqui, né? Tem muita opção no painel dele. Esse eu achei que é monstro. Eu achei que eu não ia ficar olhando a hora nele. E eu só olho a hora nele agora, mano. Tá ligado? Agora é prático demais. Você é doido, mano. Ó, vamos nessa, rapaziada? A gente vai aqui de modo manual, né? Porque a bateria acabou, rapaziada. E no modo manual, ele vai carregando, tá? Ó, tipo assim... Quando acelera no modo manual ali no individual, olha o jeito que a luzinha ali do charge sobe. Quanto mais alta tiver aquela luzinha, mais vai carregando a bateria lá. E tipo, acelerando, mano, no individual, eu notei que tipo, que carrega muito, mano. Muito mesmo. Tipo, é surreal, né? Você viu como carrega rápido, velho? Rapidão, mano. Aquele dia tava zerado. Pouquinho que a gente andou foi pra metade. É, mano. Nosso bicicleteiro virou ali e eu achei que ia dar no meio. Falei, ai não, pai. Ai não. Aí, ó. Ó, tá vendo, rapaziada? Do jeito que mexe. Com a placa do cara, ele vai cair, né, mano? Eita, mano. Olha lá, olha lá. Olha, tá pendurada, tio. Hã? Acho que ele nem viu, hein? Nem viu, velho. Nossa, mano. Tinha que dar uma jeito de avisar ele, né, velho? Vai perder a placa, prejuízo, hein, mano? Vou sair aqui primeiro pra rapaziada ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu ir, tiozão. Que isso? Ó, o Brian. Ó, o Brian. Ó, o Brian. Aí não aguenta não, mano. O Brian colocou um aerofólio na Mercedes, mano. É, cada uma. Eu acho que é meio feio, rapaziada. Não sei. Gosto é gosto, né, mano? Mas um aerofólio do Brian na Mercedes. Olha lá. Ó o charge ali, rapaziada. Ó que legal, mano. Ó. É, só porque eu acelerei ele parou. Sei lá, mano. Sei que é assim. Mas é o seguinte. É assim. Mano, a turbina dele, não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, mas a turbina dele é muito perceptível aí quando a gente tá pilotando. Agora, onde que eu tô? Perdido. Pera aí. Que quebrada é essa aqui, tio? Primeiro o rolê já vai parar no lugar desse? Ai, ai, ai. Como que eu volto? Nossa senhora, onde eu vim parar, mano? Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Olha ali. Tá pegando. Tá tendo uma queimada aí, ó. Ai, ai, ai. Mas é o seguinte. Eu vou dar a volta ali na frente e vamos subir a praia. Vamos passar na beira da praia de Panamerona. Hoje a gente vai dar uma causada aqui. Então já deixa o like aí nesse vídeo, beleza? Bora que bora. Ó, rapaziada. Mano, eu amo começar o rolê por esse pico aqui, tá ligado? Vocês vão entender porquê, mano. Tipo, muita gente para aqui pra tirar foto, né? Dá pra parar de moto, mano. Moto é mais fácil. Você parar de carro aqui, mano, vira um caos, tá ligado? Polícia vem, multa. E ó a praia, tá como? Tá como, rapaziada? Hã? Você é louco, filho. Olha lá. Olha lá. Falei, ó. Olha os policiais multando os caras ali que tá tirando a foto ali, ó. Ali, ó. Tá vendo ali, né, mano? Tô vendo. Aí, vai lá tirar a fotinha lá, né, mano? Tô ruim, hein? Só porque eu ia parar ali, mano? Hã? E agora, tio? Os caras tão na cola. Melhor deixar quieto. Ah, sério. Tô chegando o rolê. Porcheira. Vou dar uma volta no quarteirão ali, ó. Pra passar na beira da praia, galera. Aqui vai estar um trânsito. Ali, ó. Já tem um trânsito. Então, eu não vou filmar no trânsito aqui pra vocês, porque o carro praticamente não anda, né, mano? Vai, para, vai, para. Mas olha aí, ó. Tá como? Ó o parapente voando lá. Tá dando pra ver, rapaziada? Olha lá o parapente. Você tá doido, filho. Hã? A roda gigante. Dá um rolezinho nela hoje? Será que vira? Não fomos ainda, hein, mano? Vamos? Bora. Mano, será que a noite não é mais legal? Ah, eu acho que é, né? Fica uma vista mais elegante. É, por mim, mano, aí vai. Ó, os caras aqui, meio mal educados no trânsito, viu? Tá dando uns treta, o cara não deixa entrar. Por isso, rapaziada, eu vou dar uma volta aqui. Na hora que a gente vai passando ali na frente da praia, eu volto a gravar aqui, mano. Vai deixando aí nos comentários já. O que vocês estão achando aí da saga da Porsche, novo carro aqui do canal, hein? Cê é louco, mano. É, rapaziada. Primeira da praia ali, um que vamos. Vou colocar uma nozinha aqui, ó. E, mano, tô faltando só escapão aqui, rapaziada. Que senhora, hein? Já sou de escapão, né, Mafa? Nossa, vai berrar, hein? Manda pra ouvir a turbina muito alta, né? Dá. Olha aí, ó. A turbina dá uma espirradona, tipo. A tiazinha ali deu uma assustada. Ah? A tiazinha deu uma assustada. Tá, doida a turbina do próprio. Ia subir bonita, mano. Manual, né? Vamos no manual aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Pra aparecer aqui a força G ali, rapaziada. Não sei se vocês estão vendo ali, tá ligado? Ele vai mexer conforme eu acelero, ó. Ó, se liga, ó. Bem ali, ó. Tá vendo? Fica vendo ali a força G ali naquele cantinho ali, ó. Ó. Dá uma freada, ó. Vai acelerar, ó. Bolinha vermelha. Aham. Aí, ó. Beleza, hein? Beleza, hein? Coisa ali. Ai, rapaziada. Vamos naquele roda de sal. Tá, pega. É difícil por aí? Tá um pouquinho. Força G, né? Força G aqui. O bagulho é louco, mano. Pra passar no frente daquela roda gigante ali que ela e tal. Flux, hein? Mas dá pra fazer um vídeo carrozando aqui, tá não? Ah, até dois. Ah? Até dois vídeos. Porque... Mano, tem que deixar só o cano, velho. Deixar só o cano. Tiozinho, tiozinho. Vai, tiozinho. Ai, tio. Não respeita o senhor de idade ali não, né, mano? Deixa o cara passar lá, mano. Já tá um bolo louco mesmo, já tá... Mano, não custa nada. Tem que deixar esse carro aí, ó. Vixe, mano. Meu tio, mano. Ai, meu Deus. Eu tive que parar o carro, aqui, ó. Não pode botar a neutra muito devagar, igual o R8, mano. Tipo, se você botar a neutra muito devagar, o carro... Engar dentro do carro, rapaziada. E aí, amanhã, o movimento. Nossa, o movimento tem aí, né, mano? Hoje tá um movimento bom. Ó a roda gigante lá no fundo. Que vista, hein, rapaziada. Demais, hein, mano? Trabalhozão, hein? Chique demais. Precisou botar um escape dentro desse carro. Urgente, rapaziada. Ou eu corto no meio, mano. Não sei. Olha os tubos aí, ó, do alargamento aí. Mostra pra rapaziada, hein, ó. Acho que terminou, rapaziada. Eu acho que eles estão aí pra ser transportados, viu? Retirando, né? Uma olhinha passa aqui do lado. Primeiro rolêzão na beira da praia de Porcheira, tá? E tipo, ah, Mike, mas você já andou e tal. Andei, rapaziada. Mas eu não fiz um rolê, tipo, na beira da praia ainda, mano. Tipo, o primeiro rolê mesmo assim, sabe? Porque como tava chovendo, mano, tipo, a praia tava morta, mano. Hoje tá lutado aqui, tipo, e nem tá tão lutado assim, eu acredito, por conta do tempo que foi rolando aí nos últimos dias. Senão isso aqui ia tá, mano, bocando, tá ligado? Esse aqui, ó, primeiro rolêzão aí de Porcheira, hein, mano. Vou ficar desse lado aqui, né, velho. Tem um A4 aqui na frente aqui, ó, que tá acelerando pesado ali nos cortes de giro, hein. Ó. Ó, louco, mano. Fã. Tô com vontade de colocar um som alto aqui, velho. Tem que colocar um som alto aqui. Bora. O negócio pega e vai dar copyright, né? Na hora de lançar um funk do 021 pra não poder ouvir no carro, né, mano? Aí é boa, hein? É, lançar com aquele batidão mesmo, pancada, tá ligado? Batidão pancada. Olha que do 021. Tem o tiozinho pulado atrás de mim aqui, ó. Ele tá me... O tiozinho tá me constrangindo ali, velho. Eu tô com medo dele bater atrás de mim. Ó, quer ver? Vou clicar aqui no bagulhinho aqui, ó. Assiste, olha lá. Ó. Vou ligar aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo a camerazinha? Aí, ó. Deixa ligado ali, né, velho? O tiozinho chegar muito perto, ela já sai correndo, né, mano? Ah, louco, tio. Aí, ó, galera. Vamos. Ó, lesão pancada, hein? Nossa, aqui tá lotado, hein, mano? Ó. Você é doido, tio? Vrau, 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 vrau. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, hein? Fala aí. Faz tempo, hein, rapaziada. Porque última vez que eu vim de carro esportivo na praia foi de R8. E se eu não me engano, foi, hein? Carnaval? R8 foi depois. Carnaval? Não, carnaval, mas eu tava na oficina. Meu falecido é R8, né? Falecido. Tava na oficina ainda. Esse prédio aqui que é louco, né, mano? Nossa, caraca, aqui tá fumegando de gente, mano. Que tá pôcando, hein, mano? Ai, 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 rapaziada. Deixar a Porsche no solcano, hein? Só o cano, o bagulho vai ficar cabuloso, mano. E detalhe, dá pra deixar o solcano, o difusor, tá ligado? Por aqui, ó, pelo modo, viu? Tipo, que nem aqui, ó, modo elétrico, ó. E power não disponível, porque tá sem bateria. A bateria esgotou. Na verdade, tem um pouquinho, ó. Tem um pontinho. Tem um tiquinho ali, rapaziada, de bateria, ó. Vocês tão vendo ali, ó? É aqui, ó, a bateria, ó. Isso aqui é a bateria. Tem um tiquinho. Então não esgotou assim, não, mano. Aquele modelo, hein? Aquele modelo, ó. Ai, ai, ai. Mano, eu preciso encerrar esse escape, velho. Os caras da loja vão ficar loucos comigo. Ah, vai, Ticão, é uma parceria de escape aí, hein? O dia, hein, mano? O dia arrumado. Cadê? Cadê? Vamos entrar em contato, pô. E aí? É o primeiro rolê ainda, né? Nem vem causar ainda. Na hora que for pra causar, mano, o carro tá ferrado. Vou botar ele pra fritar, tio. Vai ser corte em cima de corte. Agora é que você pegar a estradinha com ele e voltando pra Londrina. Ah, vou suave. Pior que eu vou suave, viu? Não, é. Tipo assim, mano. Galera, crem. Respeito disso aí que ele falou. Carro, mano, ele corre. Ele corre bastante, sabe? Só que eu meio que desemocionei desse negócio assim de acelerar até, tipo, onde der, tá ligado? Tipo, ah, tentar dar 300, 350 e tal. Meu sonho era dar 2,99 numa moto, tá ligado? Aí um dia, mano, eu dei 2,96. E aí, tipo, eu notei que, mano, que se acontecesse alguma coisa comigo aquele dia, eu não ia estar aqui pra continuar contando história, tá ligado? Então, tipo, desencantei, desencantei mesmo, sabe? Tá gente pra caramba aqui na praia. Nossa, né? Tinha que dar uma rolazinha de roda gigante mesmo, hein? Tinha, mano. Olha isso aí. Hã? Pois aí, eu nunca fui. Pô, essa roda gigante aí eu já fui, tá ligado? Falar pro seu bagulho de ar condicionado, mano. O bagulho é chique, né? O bagulho é condicionado, você, mano, cara. Vai lá em cima lá o pico, mano. Eu acho que dá pra ir lá agora, hein, mano? Ah, eles não estão mais lá. Eu acho que agora dá pra ir, hein? Vamos lá, vamos lá? Vamos. Essa subida aqui, ó. Essa subidona. Será que o carro aguenta subir? Botar na primeira, senão não vai, hein? Tá na primeira, Navarro. Aí, ó. Aventar subir, senão, mano... Senão, esquece. Aventar subir ferrou, hein? Uou! É louco, mano. É louco, mano. Tá feio desse bichinho aqui, que feroz, hein, moço. Rapaz do céu, mano. Caraca, mas o tanto de carro que tem aqui, o que tá acontecendo aqui? É, encontro, é? Hã? Mais um encontro? Será que eu consigo virar ali na frente? Não sei, vamos descobrir. Eu vou tentar. Porra, satisfação. Beleza? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu vou tentar parar aqui. Se der ruim, eu vou tomar muito, nós voltamos filmando, já lança aquele vídeo, né? Se você está ligado. Deixa aí nos comentários aí, o que vocês acharam do nosso primeiro rolê de Porsche, que foi na praia, moleque. Tá inaugurado, hein? A beira-mar aqui. Agora eu tô pensando o seguinte, velho. Pegar a minha câmera 360, colocar ali atrás, colocar num lugar legal aqui, e fazer um videozão causando. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu já tô prevendo o futuro aqui, que eu aceitei o comentário de vocês, que eu vou fazer esse vídeo, beleza? Então, fica ligado aí. Ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. E bom, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.